Música Fala rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo Saindo do trabalho agora É isso aí, vamos que vamos Domingo de manhã Pode estar moscando Música É isso aí, vamos que vamos Isso aí, vamos que vamos Rapaziada Acelerando um pouco Um pouco a mais Música Acelerando um pouco a mais Poucas palavras Poucas palavras Domingão Voltando pra casa Indo descansar Acelerando um pouco a mais Aqui não gosto de ficar parado Muito no farol não Porque é complicado Dessa hora Música Aqui não gosto de ficar parado Muito no farol não Porque é complicado Dessa hora Acelerando um pouco a mais Música Dessa hora É complicado Fazer um caminho diferente Vamos que vamos Isso aqui é o metrô Tukuruvi Chau Tukuruvi Aqui do meu lado direito Esse radar aqui Só pega Só pega Carro É burra E buraqueira Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Domingo de manhã. Somente trânsito local acontece aqui. Feira. E um salve para o Eric Motofilmador. Está com seu capacete novo de Cross. Salve para o Sérgio Silva. Também tem um canal. Ele tem um AZ750. Acessem lá. Ele está na minha página principal. Vou só parar aqui na frente. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos mandar um salve aí para o Paulo Júnior. É daqui da Zona Norte. Luiz Tenerê do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Marcelo Andrade. O Eriton Almeida Silva. Alberto Flora. JB Arruda de Pernambuco. E Sérgio Silva. Ele tem um canal. Ele é do litoral. Ele é de Manganguá. Ele tem um AZ750. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilha. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva também. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui!